E hoje o governador e candidato a reeleição, Márcio França, visitou o Oeste Paulista. Ele falou sobre a expectativa do debate amanhã aqui no SBT. O governador de São Paulo e também candidato a reeleição visitou as instalações do Hospital Regional do Câncer em Presidente Prudente. Percorreu as instalações durante cerca de 40 minutos. França estava acompanhado de aliados políticos. Depois de fazer a visita técnica ao Hospital Regional do Câncer aqui em Presidente Prudente, Márcio França comentou sobre a participação no debate do SBT, que será realizado em parceria com a Folha de São Paulo e o portal UOL. Muito positivo, os debates têm sido esclarecedores, não é? A eleição nacional, todos sabem, ela caminha para um encerramento, eleição decidida. Nós temos que ver São Paulo. O candidato ao governo do Estado, pelo PSB, falou também sobre investimentos. Para a área da saúde na região oeste paulista. O AME está autorizado, eu autorizei na semana passada, hoje eu vou anunciar oficialmente. Nós temos hoje em São Paulo 60 AMEs, nós vamos fazer no total, vamos ficar com 100 AMEs. O AME vai abrir aos finais de semana, que é o atendimento mais eficaz que nós temos, para evitar as filas, tanto de consulta quanto de exame. A tarde, França visitou uma usina em Luiz Antônio e passou também pelas cidades de Sertãozinho e Ribeirão Preto.